ande o mal pos ail pr live op pr 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 Hoje, 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 hoje. É um burro porque eu estou dando tormento, galera! 1, 2, 3! Oh, vamos lá! E não fazemos algo que... Qualcosa que eu me fa de me mover um pouco o culo. No? É uma máquina que eu... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.